Estou muito feliz por estar vestindo essa camisa. Tenho que agradecer muito a Deus e toda a minha família. E vou aproveitar essa oportunidade e fazer essa torcida ter muita felicidade comigo. Vamos lá. A gente vai lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá. 3, 2, 1 2, 1 3, 2, 1 Conhece o historial dos jogadores brasileiros que já passaram por Arsenal? Conheço alguns, Edu, Denílson e sei que fizeram uma grande história aqui Ahis e senhora! Seminatamente! Leiva-le-la-la-la-la-la-la-la... Obrigado.